Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo e o amigo OZ e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Dragon Ball Xenoverse 2. Jogando essa versão do Playstation 4. Nós vamos prosseguir então aqui, né, nossas aventuras. Vamos falar aqui com esse vendedor que ele vai poder me teleportar pra diversos lugares. E vamos começar visitando... Casa do Kami. Vamos visitar pra Casa do Kami aí, vamos ver o que nós temos lá. Nossa, foi automático. Deixa eu ver se aqui tem alguma missão. Na Casa do Kami não tem nada. Eu nem sei quais lugares que eu tenho que ir. Olá, onde você quer ir? Tá, tem uma aqui no fundo. Uma aqui. Casa do Mr. Satã. Ah, aqui tem uma missão. Tá, que dê. Aqui dentro, né? Uh, que legal, hein, cara? Ih, rapaz. Tá aí, aqui mesmo. Ah, olá? Beleza? E aí? A Kaioshin do tempo me contou tudo. Sou o mais velho dos cinco irmãos Murasaki. Meu nome é Murasaki. Ai, meu Deus. Meu destino foi selado ao nascer. Como quíntuplos, nascemos para ser ninjas. Nunca ouviu falar disso, cara. Mas chega de falar de mim. Você está aqui pra investigar a fenda do tempo. Quero saber por que a casa do Mr. Satã foi engolida por uma grande fenda do tempo. Grande Saiyaman 1 e 2 e o Patrulheiro Galáctico estão lutando para manter a paz. Você deve se tornar o Grande Saiyaman 3 e ajudá-los na patrulha. Quem? Eu? Nada a ver. Ninjas precisam ser discretos. Aliás, fiquei sabendo por aí que o Mr. Satã está procurando por um bom guarda-costas. Se ele te contratar, você pode ganhar uma boa grana. Pense nisso. No caso do Mr. Satã, você pode se tornar aprendiz do Grande Saiyaman e enfrentar vilões poderosos. E ganhar zen. Para se tornar guarda-costas, você precisará atender os pedidos dele. Quando estiver satisfeito, você receberá zen. Ok. Vamos falar com o Mr. Satã, então. E aí? Beleza? Ei, você aí. Você tem cara de artista marcial. Sabe quem sou eu? Nem tente de farsar a surpresa. Ora, sou o homem mais forte do mundo. Sou o campeão mundial, Mr. Satã. Hoje é seu dia de sorte. Acontece que estou procurando alguém para trabalhar para mim. Você parece ter interesse em virar guarda-costas, né? Não é todo dia que você tem a chance de... Ei! Que tipo de reação é essa? Quer dizer, poderia pelo menos tentar ter alguma reação. Acho que não seria impossível imaginar que você sinta um pouco de nervosismo diante do campeão mundial. Olha, vou dizer para você. Me proteger seria a maior honra que alguém poderia ter na Terra. O que me diz? Claro. Ha! Sabia que ia dizer isso. Essa é uma oportunidade única. Você tem sorte de ter vindo falar comigo. Sei que as nossas negociações já avançaram bastante, mas ainda tem uma coisinha. Tenho dúvida se você é forte ou não. Vou fazer um teste. Se passar no teste, eu posso virar o guarda-costas. Fala demais. Fala muito! Participe das missões 5. Pode ser qualquer tipo de missão. Ah, não é muito fácil, não é muito difícil, blá, 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 blá. Eu tenho que falar contigo aí? Participação em missões. Ok. Tá, então a gente tem outros pontos para pegar quests. Vamos sair aqui. Vamos pegar as quests em todos os lugares, então. Tá. Já decorei os cantos. Então... Tem uma ali em cima, né? Casa de Guru. Vamos entrar nesta casa. Duelo! Uhul! É nóis que viaja, Harry Potter. Dende. Te juro que eu li do Andy, cara. Eu pensei, como assim, mano? Vamos ver. Tcha-tcha. E aí, beleza? Super! Acaixi do Tempo me contou tudo. Ah, ele é o terceiro dos cinco irmãos Murasaki. O nome dele é Tcha-tcha. Quero saber por que a casa do Patriarca e Namekusei foi engolida por uma grande fenda do tempo. Quase fero os dragão de Namekusei aqui. Estamos sempre sob ataque. Não temos quem possa ajudar. Que tal patrulhar de vez em quando? O Grande Patriarca pode dar um bom agrado para você. Ok. Ah, eu posso participar de missões regulares com o Grande Patriarca. Ok. Para entrar na missão com o Grande Patriarca, é só achar a entrada, né? Quem é tu? Não tenho certeza se esse solo é bom o suficiente para fazer botar algo decente. Ah, oi. Estou tentando cultivar alguns vegetais. Meu nome é Mecudi. Eu sei que sou na Mecudi, mas prefiro que usar vegetais. Ah, a Diza. É estranho para você? Não. O cultivo está melhor que nunca. Muito obrigado. Seria ótimo se tivesse um pouco de cápsula M. Eu acho que eu tenho. Ah, não tenho o que precisa. Que droga. Jogo ruim. Aí, aí. Como é que eu entro aqui? Não tem entrada? É, era para ser aqui, né? E ainda está me dizendo que é para cá. Tá. Vamos sair aqui da Cotton City. Vamos para Cotton City, na verdade, né? E vamos ver a nossa próxima parada. Nossa próxima parada é bem na lateral. A casa do Matim Buu. Eu acho que é aqui. Sim, vamos para a casa do Matim Buu. Matim Buu. A casinha do Matim Buu. É muito louca. Olha mais um dos irmãos. Tá, ele vai me falar um monte de coisa. Eu vou resumir para vocês, tá? A casa foi reconstruída pelo Sr. Buu depois da luta com outro Buu. Ah, Buu lê livros há anos. Parece que ele quer uma família. Nunca pensei que diria isso, mas Buu está saindo um ótimo aluno. Você deve falar com ele. Parece que ele precisa desabafar. Ok. Cadê o Buu? Aqui. Vamos entrar para a casa do Buu, então. A gente pode falar com o Sr. Matim Buu. Olha ali, ó. Ele que bonito. Não tem nada nessa casa também, né? Ah, olá. Matim Buu. Oi, veio brincar? Hum, você é o primeiro na casa do Buu além do Mr. Satã. Buu feliz. Brincar de quê? Esconde, esconde. O que é comida? Precisa de alguma coisa? Não brinca por isso? Ah. Buu fez casa, mas só Mr. Satã vem brincar. Legal quando Mr. Satã vem aqui, mas Mr. Satã tem Videl e não fica muito tempo. Mr. Satã sempre feliz quando fala com Videl. Videl parece mais que amiga ou coisa do tipo. Buu quer mais que amiga também. Família? Isso chama família? Buu família também. Buu precisa muita força para fazer família. Então precisa muita, muita comida. Aumente a quantidade de Buus. Ok. Eu tenho que entrar alguma coisa para ele? Tem comida? Pode comer? Não tenho nada de comida, Buu. Ah, eu vou ter que encontrar comida, então, para o Matim Buu. É isso mesmo? É. As mini missões, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, mas provavelmente a gente vai ficar dando voltas até a gente poder fazer a missão do tempo mesmo, né? Tá? Então tem mais um lugar. Tem mais dois lugares, na verdade, para pegar quests, né? Então vamos ver onde é que está o... O robozinho para sair. Aqui. Cotton City. Tem uma missão bem num canto. Do lado da ilha do Mestre Kami. Aqui, ó. Espacionave de Frieza. O Mestre Frieza. Vai, monstro! Vai para a espacionave, monstro! Vem, vem. Para a minha nave espacial. E aí? Tá, o que você vai me oferecer? Estava pensando em investigar como sua organização funciona. Só quero relaxar e viver em paz. Missões perigosas, previdores severos. Estou longe dessa. Você é de elite? Sei que isso vai te ajudar no treinamento. Ah, eu posso me alistar no Exército de Frieza. Hum. Interessante. Mas não agora. Obrigado. Ah, e por fim... A gente tem mais um lugar para ir. Que fica perto da Praça Central. Tá bom. Não é na área da recepção. É outro lugarzinho bem próximo. Será que era a Corporação Cápsula e eu não me toquei? Vamos ver. Corporação Cápsula. Uh! Vamos entrar na Corporação Cápsula. Enfrente o Bills, tá ligado? Só isso. Ó, o quinto irmão ali, ó. Tá, o que você vai fazer aí para mim? Com a Corporação Cápsula, você pode testar sua técnica com o Vegeta e criar equipamentos poderosos. Ok. Agora que eu já falei com todo mundo, abriu uma missão em outro lugar. Amém. A gente vai direto para o Distrito Comercial, então. Tinha que ter feito tudo isso só para pegar. Isso aí é tudo quest secundária, galera. Demorar um monte, cara. Distrito Comercial. Ou área de compras. Vamos para a área de compras que fica mais perto. Tá. Então, deve estar ali na frente das escadarias. O que eu tenho que fazer? Será que é com a Kaioshin do Tempo? É com a Kaioshin do Tempo. Talvez ela me libere para fazer a nova missão. E aí, mulher? Ótimo trabalho. Parece que você visitou todas as grandes fendas no tempo. Aposto que foi uma surpresa. Essas fendas têm um tamanho impressionante, não é? As coisas são bem estranhas. A história foi muito distorcida, criando uma história alterada, que vem se espalhando lentamente. Felizmente, as alterações da história limitam-se às fendas, sem afetar mais nada. Entretanto, não sabemos o motivo exato para sua formação. Por isso, estamos pedindo que vocês investiguem. As outras fendas parecem ser ainda mais perigosas. Acho melhor deixarmos essa discussão para outra ocasião. Bom trabalho. Como recompensa, queria que aceitasse isso. Hum, cápsula de energia P, que lixo. Tá, agora eu posso fazer meu evento lá? Ah, agora a gente pode ir para o evento principal do vídeo, né? Em vez de ficar... Ai, droga. Caí, jogo ruim. Vamos de novo. Em vez de ficar, tipo, borboleteando, como diria a minha antiga professora de matemática, né? Vocês ficam aí borboleteando na minha aula. Esse aí escorregou na maionese. Exatamente. Ela falava isso mesmo. Não é nem viajou na maionese, é escorregou, né? E se você sabe o que é viajou na maionese, você é muito velho. Tipo, muito. Tipo, você tá velhaco já. Beleza. Vamos para a nossa missão. Let's go. Chegamos já. Que isso? Eskayoshin. E aí, Eskayoshin? Tem missões pra mim? Então, como foi conhecer uma lenda? É impressionante, não é? Você ainda pode crescer muito, mas já foi longe. Nunca ache que é incapaz. Ainda há muito o que se fazer. Vamos sair numa patrulha do tempo. Boa sorte. Vá até a cúpula. Vá até a cúpula. Vá atéar. Vá. Ele vai puder. Vá. Vá. É isso aí, Dordoria. Dordoria também, por favor. Sim! É isso aí, Dordoria. Dordoria não, Dordoria. Dordoria não, Dordoria não, Dordoria. Não, não é isso aí. Você não vai ajudar você. Vamos lá! Ajudantes de Frieza, Zarbon e Dordoria. Reduz a certa quantidade de vida de Zarbon. É mesmo? Está sorrindo para mim? Ah, e o outro também. Está todo mundo feliz aqui. Toda beleza. Menos o Kuriri. O Kuriri está nervoso. E eu estou histérica. Vamos lá! Ainda de pé na luta contra a Dordoria. Amigos, eu sou muito forte aqui. Acho que vocês não têm nem chance. desce. Beleza. Carrego o Ki. E agora é a hora. Vem aqui. Ô, droga. Cadê você? Ali. Kamehameha, perfeito! Fugiu? Fugiu? Caraca, ele me trollou muito, velho. Calma que eu já pego ele. Parado! É, eu não vou acertar, cara. Ele está fugindo. Tudo bem. Então eu vou te encher de porrada, cara. Seu bully! E aí? Gostou? Papudo! Uhul! Atchou! Você é fraco! Me falta fofe! Nossa! Eu sou um monstro! Está saindo da jaula, um monstro! Fugiu? Entrou? Não. Apareceu! Quém estabilhar! Você me fez? Ele me fez isso? Ele vai perder! Fugiu? Ele vai perder! Agora eu vou te dar. Ele vai perder. Ela vai perder. Ops. Lord Slug, o terrível Namekuseijin, reduz a quantidade de vida dele. Lord Slug, né? Vamos lá, fio. Tu não vai ficar interrompendo eles, não. Eu sou muito mais forte que você, Lord Slug. Aceite. Você não passa de um Kisama. Carregar poder máximo. Super! Kamehameha perfeito! Nossa! Deu nem graça. Deu nem graça. Pode vir. Errou! Nas suas costas ainda, palhaço. Cara, meus ataques dão muito dano nele. Eu sou muito forte e você é fraco. E aí? Princesinha! Você está acabando! O Trunks está vindo? O Trunks está vindo? Cuidado, Vegeta. Dodora em perseguição. Derrote todos os inimigos. Agora virou um demônio. O Mochila de Criança. O Pata Arrachado. O Sete Pele. Ah, Dodora é gordão. Dodora, você não vai vencer, cara. Como todo mundo aqui, velho. Acho que eu só vou encontrar dificuldades nesse jogo lá para o final. O jogo em si é bem tranquilo de ganhar. Não, Dodora. Não, Dodora. Só eu posso fazer isso. Lixo, lixo, lixo. Para de bater. Ele vai ficar batendo o Vegeta direto, né? Mais um que vai ficar me ignorando. Tudo bem. Estou um dedo na tua cara aqui, velho. Falei? Acabou, cara. Porque você está me ajudando. Porque tu perderia para ele nesse estado. Espera até o Dodora morrer. Porque tu vai me bater também? É mesmo. Realidade concluído. É. O que foi isso? 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 É isso aí então, muito obrigado e até mais! Fui! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso?